Olha aí galera, chegou aqui o aquecedorzinho da Ventsol. Eu já tinha comprado um outro também, há mais ou menos uns 5 anos, 5 anos mais ou menos. Ele veio dar defeito semana passada, devido a não sei o que, um tempo né. Mas o que que acontece, esse tipo de aparelho aqui, vocês tem que tomar muito cuidado, porque ele pode pegar fogo, aonde? Na tomadinha dele aqui, na parte macho né. É um aquecedor bem simples mesmo, mas é funcional tá. O outro que eu tive, ele pegou fogo essa parte aqui, não foi mau contato do interruptor da tomada que ele tava, entendeu? Ele pegou fogo aqui ó, começou a fumaçar aqui. Então assim, esse aquecedor é pra colocar pra essas meninas aqui ó, e pra Nutella ali ó. Pra elas dormirem, tá. O acionamento dele, na hora que você coloca no chão, ele aperta aqui ó, tem uma trava de segurança. Caso venha até, você for movimentar ele, na hora que você levantar ele já desliga automaticamente, tá. Vou mostrar ali, o funcionamento aqui pra vocês. Ele tem duas temperaturas, 400 e 800 watts, tá. De temperatura. 220. Vamos lá, primeiro nível. Já liguei um, ó. Acendendo a parte de cima aqui. Lica bem de frente. Vou mostrar aqui, acho que eles chamam isso aqui de quartzo, sei lá. E o segundo. Aí ele começa a esquentar o de baixo. Assim que aí, a galera vê. Ele é bem funcional. Daqui eu já sinto a temperatura ó, aproximadamente 20, 15 centímetros, 20 centímetros, já sente, tá. Ó, essa distância aqui. Já sente ele bem quente mesmo. Ele é bem funcional. Eu vou utilizar ele pra aquecer essas meninas à noite. Que faz muito frio. E elas dormem aqui no quintal. Vou deixar ela ligada. Eu uso até essa tomada aqui com a extensão. Mas a extensão muito boa que eu tenho. O outro estragou, mas devido ao tempo. Agora eu vou voltar novamente a colocar o aquecedorzinho. Custou aí 69 reais, mercado livre. Não, Shopee. Tô falando besteira. O pessoal na internet, OLX e tudo. Fica pedindo 100 reais num aparelho desse aqui. Eu sabia que ele não custava isso tudo. Eu já tinha comprado um. Aí eu levantei ele, ó. Ele já tá... Já desligou, ó. Tá esfriando já. Tá, ó. Esse botão de segurança dele aqui, entendeu? Colocou ele no lugar. Olha lá. Acendeu de novo. Tá? Só pra mostrar aí. Eu recomendo, mas... Tomem cuidado com isso daqui, ó. Que ele pode pegar fogo. Eu troquei ele. Na época que ele pegou fogo, eu troquei. Coloquei um outro. E ele resistiu até agora, quando ele terminou de queimar tudo. Eu já joguei no lixo. Comprei esse outro aqui. Beleza? Só observe aquilo ali. Se possível, se você for colocar num ambiente. Num quarto. Algum local assim. Tenta colocar num local que não tenha risco de ter nada. Que possa pegar fogo em volta. Porque pode ser que ele venha a pegar fogo aí. Pra não ter um acidente muito grave. E não deixe ele ligado no ambiente. E saia. Nada disso. Tem que tá por ali pra você sentir algum fedorzinho. Pode correr que pode ser ele, viu? Inicialmente ele deu um fedor aqui. Mas é porque o aparelho desligado não é novo. Mas já até acabou o cheiro de material de plástico. Essas coisas. Com o tempo ele vai ressecando aqui em volta também. E essa gradinha vai soltando. Tá? Mas é bom. Eu recomendo aí. Valeu, valeu. Até mais. Tchau. Tchau.